O vereador Antônio Carlos disse que recebeu uma denúncia de que houve um desfalque no caixa das termas Antônio Carlos que pode chegar a 50 mil reais e por isso entrou com um pedido de informações para que a Secretaria de Turismo possa apurar o caso. Nós teremos que receber aqui todas as providências que foram tomadas para identificar o autor ou os autores desse possível desfalque, qual a importância verdadeiramente que foi subtraída dos cofres das termas Antônio Carlos e o que a atual administração ou a chefia de quem cuidou das termas nesse período está tomando, quais as providências estão sendo tomadas para que o município possa ter todos esses recursos devolvidos aos cofres públicos. Porque é lamentável, nos dias atuais com tanta fiscalização que deveria haver, 50 mil reais é um prejuízo considerável. O vereador Luiz Carlos Pena e Silva, o Lical, continua preocupado com a situação da empresa pública Águas Minerais Poços e Caldas. Em último caso, ele defende até que o setor seja terceirizado. É um absurdo da maneira que está. Eu nunca vi poder chegar num ponto igual a esse, em que chegou às águas mineras. Na auditoria que foi feita, foi mostrado todas as irregularidades. Para ter uma noção, são 15 irregularidades que têm que ser tomadas por evidência, porque não adianta passar dinheiro para a água mineral, sendo que a mineral está dando prejuízo. Já o vereador Joaquim Alves recebeu reclamações de comerciantes do centro da cidade sobre bueiros entupidos. Principalmente que no centro da cidade, pessoas em frente aos seus estabelecimentos comerciais, comerciais, lanchonete, restaurantes, estão tampando porque tem um mau cheiro muito grande que está vindo dos bueiros. Então, a gente pediu informação, quer saber se o DEMAI tem algum projeto para poder limpar esses bueiros. E também nos bairros tem muita reclamação de pessoas que estão jogando fezes de animais de estimação na boca de lobo. Então, também tem muitas pessoas do bairro também reclamando disso. Joaquim entrou também com um anteprojeto que prevê a implantação de uma farmácia pública na UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Vamos torcer para que imprante esse anteprojeto porque é muito importante. Já que em outros estados já funciona, posse de caldo também tem que funcionar. É para a segurança, inclusive, do próprio médico, porque o médico passa a medicação, as pessoas não tomam a medicação, volta para a UPA de novo e isso está tirando o espaço de outra pessoa que precisa com urgência. Também na reunião de ontem, os vereadores receberam representantes da Casa de Resgate Emanuel, que cuida de dependentes químicos. É preciso realmente, é um trabalho muito bom e precisa realmente a comunidade, as cidades vizinhas conhecer um pouco do trabalho. Então, quanto a plenária precisa também conhecer os trabalhos que são desenvolvidos lá.